É o Vec do Gui? Mais uma que é isso Sabe quando tudo ao redor já não faz mais sentido Mesmo tendo alguém do lado me sinto sozinho Fico relembrando todo dia o que a gente viveu Viveu, mas ultimamente o sentimento renasceu Sei que tô com outra, mas só penso em você Eu quero dar fuga, só depende de um sim Sei que tô com ela, mas quero você pra mim Foi aquele beijo que nunca eu esqueci Falei pra você que tinha um relacionamento Mesmo assim você continuou me seduzindo Hoje tô aqui com você se envolvendo Eu vou dizer pra ela que não quero mais isso Porque não procede sem contar no escondido Sempre é complicado quando a casa cai Só quero evitar conflito Eu não volto mais pra casa Agora não saio mais de perto de você O que mandou você me seduzir? Agora eu tô aqui Oh bebê Eu não volto mais pra casa Agora não saio mais de perto de você O que mandou você me seduzir? Agora eu tô aqui Oh bebê Sabe quando tudo ao redor já não faz mais sentido Mesmo tendo alguém do lado me sinto sozinho Sempre lembrando todo dia o que a gente vive Alívio Mas ultimamente o sentimento renasceu Sei que tô com outra, mas só penso em você Eu quero dar fuga, só depende de um sim Sei que tô com ela, mas quero você pra mim Foi aquele beijo que nunca eu esqueci Falei pra você que tinha um relacionamento Mesmo assim você continuou me seduzindo Hoje tô aqui com você se envolvendo Eu vou dizer pra ela que não quero mais isso Porque não procede sem contar no escondido Sempre é complicado quando a casa cai Só quero evitar conflito Eu não volto mais pra casa Agora não saio mais de perto de você O que mandou você me seduzir? Agora eu tô aqui Oh bebê Eu não volto mais pra casa Agora não saio mais de perto de você Quem mandou você me seduzir? Agora eu tô aqui Oh bebê É o best no guia? Mais uma que aí